Venha nesta Sexta-feira Forte, a maior guerra espiritual contra o inferno. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sexta-feira Forte, de combate aos sete piores espíritos do inferno. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que aquele, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Os sete espíritos do inferno, que agem na família e na vida do homem e da mulher. Espírito da confusão, espírito da miséria, espírito da perturbação, espírito da enfermidade, Espírito da injustiça, espírito da presença do diabo, espírito da derrota diante dos inimigos. A maior guerra espiritual contra o inferno, poder para destruir os sete piores espíritos do inferno. Se alguns desses sete espíritos do inferno têm agido na sua vida, na sua família, nos seus negócios, prepare-se, prepare-se. Sexta-feira Forte, às nove da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite, a campanha forte de combate aos sete piores espíritos do inferno. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O pastor Ricardo César estará na guerra espiritual combatendo aos sete piores espíritos do inferno, com a distribuição do fruto da videira, que simboliza o sangue de Jesus para a proteção de todo o mal. Meu Deus e meu Pai, aqui do Monte Calvário, em Jerusalém, nós consagramos o suco da videira, representado pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Sexta-feira Forte, a reunião que tem abalado o Brasil. Avenida Silva Lobo, 701 Barroca.